Fala meus queridos inflamados, tudo bem? Como é que está a vida de vocês? Esses dias turbulentos, né? Então, eu vim trazer um pouco de alegria pra vocês. Esses dias refletindo numa conversa ocasional com a minha esposa, eu cheguei à conclusão que existem alguns alimentos que eu consumo há mais de 10 anos e que eles são funcionais. O que eu quero dizer com isso? Que na época que eu consumia eles, eu só achava que eles eram saudáveis. No entanto, eu descobri ao longo dos meus estudos, ao longo das pesquisas que foram aparecendo, porque eu tenho 97 anos deformado e eu sou deformado, hoje em dia existem muitas pesquisas sobre alimentos funcionais que não existiam na época. Eu acreditava que eles eram simplesmente saudáveis. Eu vou dar um exemplo aqui. Um deles é o farelo de aveia. Então, na época eu só ingeria farelo de aveia porque eu sabia que era saudável segurar um pouquinho o índice glicêmico das minhas refeições. Então, eu consumia na forma de vitamina, no intervalo da faculdade, entende? Mas os alimentos funcionais são alimentos que têm impacto direto na gênese das doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, alimentos funcionais e longevidade tem tudo a ver. Nessa divagação, eu cheguei à conclusão que existem 3 alimentos funcionais que eu consumo há mais de 10 anos. E é por isso que eu estou com 115 anos com carinha de 20. Bom, primeiro eu já falei, é o farelo de aveia. O farelo de aveia é muito importante para a saúde do nosso intestino. Além de, como eu falei, ele reduzir o índice glicêmico, ele tem um tipo de fibra, um fungo químico, a beta-glucana, que auxilia na produção de ácidos graxos de cadeia curta pelo nosso intestino. Tão benéficos para a nossa saúde, certo? Qual que é o outro alimento funcional que eu consumo há mais de 10 anos? Esse, esse é o azeite de oliva. É, então o azeite de oliva, além de ele ter ácido oleico, que é o ômega 9, é um ácido graxo monoinsaturado, muito importante para a nossa saúde, ele tem uma série de polifenóis, além de ele ter vitamina E também, ele tem uma série de polifenóis. Vou citar os 3 principais aqui, o tirosol, o hidroxitirosol e a oleuropeína, que são muito importantes para a nossa longevidade. Diminuem LDL, diminuem a oxidação de LDL e fazem com que sejamos mediterrâneos vivendo aqui no Brasil. E por último, esse, talvez esse aqui é o mais antigo. E quem me acompanha no fórum hipertrofia, sabe que eu não estou mentindo. Suquinho de uva. Cara, sério, não pode fazer propaganda, mas esse suco de uva aqui é maravilhoso. É um dos melhores sucos de uva que eu já ingeri. A Luna. Luna! E veja que curioso, os alimentos funcionais possuem 3 categorias principais. São as gorduras, os pré- e probióticos e os fitoquímicos. E meio que na... vai, no chute, eu acabei ingerindo um de cada grupo e estou ainda ingerindo e espero ingerir ao longo do futuro. Embora o futuro, como diria um filósofo, é muito incerto. Certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e rezar antes de dormir. Tá bom? Até a próxima!